Hoje, dia do desafio, a gente, na verdade, veio aqui até o Sesc em Jundiaí para falar uma pessoa ilustre que marcou na história do esporte brasileiro nada mais, nada menos que o Vanderlei Cordeiro de Lima. Tudo bom, Vanderlei? Opa, tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez aqui no Sesc, participando desse grande dia aí, né? Dia do desafio. É um prazer enorme poder estar aqui, né? Eu agradeço muito o Sesc por tudo que tem feito. Então, acho que não só por mim, né? Por todos os atletas, ex-atletas, reconhecendo o papel de um atleta, de um ex-atleta para a sociedade, né? Como exemplo, como referência. Ora, o Vanderlei, para quem não lembra, o Vanderlei foi medalhista de bronze nas Olimpíadas da Grécia, em 2004. Teve uma participação muito importante representando o nosso país. Mas, infelizmente, naquela oportunidade, um rapaz lá que estava acompanhando a maratona, acabou entrando na pista e te interrompendo. Você liderava a competição, né? Exatamente. A Atenas, sem dúvida, foi o grande momento na minha carreira, na minha vida. Não pelo episódio, né? Do fato de ter acontecido, mas pelo momento esportivo que eu estava vivendo na minha vida e na minha carreira. A Atenas foi uma Olimpíada muito planejada. Minha terceira participação em Jogos Olímpicos. Fizemos todo um planejamento detalhado, né? Claro que nunca poderia imaginar que dentro do nosso planejamento poderia acontecer algo que fosse inesperado, né? Então, realmente, a gente não teve nem como contar com um planejamento diferenciado, né? Mas o mais importante é ter se superado naquele momento, né? Ainda ter buscado os grandes objetivos, que sempre foi a realização do sonho de conquistar uma medalha. E, claro que eu sempre vejo, acho que a vitória não veio na forma de simplesmente ganhar uma medalha olímpica, né? Mas do reconhecimento, que foi acima de tudo. Acho que não só passar por aquele momento, se superar, conseguir ainda conquistar uma medalha e ainda ter tido a oportunidade de ter um comportamento completamente diferente do qual todo mundo esperava, né? Porque o mais importante pra mim, sem dúvida, naquele momento, era a conquista de uma medalha. Pra mim, não importava a cor da medalha. Essa medalha que foi tão importante para o Vanderlei, tão importante para o atletismo brasileiro e, sem dúvida, para o esporte brasileiro. Agora, Vanderlei, eu queria que você falasse um pouco sobre o Dia do Desafio. Esse dia que é tão importante, eu acho que não só pra nós, da comunidade esportiva, mas, principalmente, pra nós passarmos pra aquelas pessoas que ainda não têm a prática esportiva no seu dia a dia, na sua vida, da importância, né? Pra, através da atividade física, do esporte, viver melhor e viver muito mais. Fazendo com que o Dia do Desafio seja, não somente um dia, né? Mas todos os dias na vida das pessoas, pra viver melhor e viver muito mais. E o Vanderlei, ele veio aqui até Jundiaí pra ajudar a nossa cidade a ganhar lá da cidade da Venezuela. Vai colaborar e muito, viu, Vanderlei? Exatamente. Se depender de mim, a minha parte já tá cumprida. Vamos nessa.